No passeio matinal, Dona Maria Velina, de 72 anos, aproveitou o estande montado na Praça Pedro Sanches e as profissionais da saúde para deixar a saúde em dia. E o melhor, de graça. Depois de uma boa dose de massagem, ela se sente bem mais relaxada. Muito bom, melhor. A gente esquece de todos os problemas que eu rio. Tudo, tudo. Parece que a gente está num novo mundo. Já essa idosa de 85 anos, vem a Poços pelo menos uma vez ao ano. Durante os passeios pelas praças, parques e jardins, curte toda a beleza natural da cidade, melhorando assim a qualidade de vida e bem-estar. Lugares para passeios, conhecimento de lugares históricos, pitorescos, né? Eu gosto muito. De acordo com uma pesquisa realizada por uma revista de publicação nacional, Poços de Caldas aparece como sexta melhor cidade em condições de vida aos idosos. Para esse membro do Conselho dos Idosos, de fato, o município se preocupa muito com os mais de 21.500 idosos que vivem aqui. Ao longo dos anos, diversas conquistas nos setores de lazer, esporte e cultura foram alcançadas, mas sempre pode melhorar as atividades oferecidas. Tem muita coisa ainda que pode ser feita. Melhoria das calçadas, a prática de esporte, acompanhado com o educador físico. A gente sabe que tem muitas academias espalhadas pela cidade, mas falta um acompanhamento mais de perto de um profissional para os idosos e mais espaço de lazer. Para melhorar a qualidade de vida dos idosos, a cidade oferece 15 academias ao ar livre. Mas, de acordo com o secretário de esportes, apenas 10 delas oferecem um professor para auxiliar a população na hora das atividades físicas. Através desse trabalho realizado diretamente com os professores da secretaria, através também da lei de incentivo, nós temos hoje a possibilidade de atender em muito essa população que hoje está envelhecendo e precisando de atividade física. Por um longo período da vida, Dona Sebastiana se viu dependente de medicamentos e vivia escondida atrás da timidez. A convivência com as pessoas e com a arte transformou em uma nova mulher. Por essa oficina, para oficinas que a gente faz, o esporte, principalmente no Sesc, que é o trabalho o dia inteiro. Sou voluntária também, sabe? A gente faz roupinha de bebê, faz pijamas. Então, isso tudo me ajudou demais. E os idosos que frequentam Poços de Caldas sempre que podem, aprovam todas as atividades disponíveis na cidade. Aqui eu estou adorando porque você anda tão à vontade. É uma delícia. Uma cidade calma, de turismo mesmo, viu? Vou pretender andar de charrete, me distrair bastante mesmo, viu?